Durante esse final de semana e também feriado, policiais militares do 18º Batalhão intensificaram as ações de combate à criminalidade aqui em Monte Alegre e também no município de Prainha, incluindo também o trabalho na zona rural dos dois municípios. Foram realizadas diversas operações, entre elas a Operação Incursão, onde policiais militares ocuparam vários bairros da cidade fazendo abordagens em pessoas em atitude suspeita. A polícia militar vem realizando constantemente essas operações em Monte Alegre para combater principalmente o tráfico de entorpecentes e também a circulação de pessoas por agidos da justiça, combater também o porte ilegal de arma de fogo e coibir atos de criminalidade, como, por exemplo, furtos que vêm acontecendo nos bairros da cidade. Nós, desde que assumimos o comando aqui, intensificamos o número de operações. Nós aumentamos o número de operações. Então, diariamente estão acontecendo mais operações no nosso município e as operações visam incursões nos bairros, no combate ao tráfico de drogas, porte ilegal de armas. Então, todas as prisões que aconteceram já no município foram em consequência dessas operações. E durante o final de semana e feriado, nós estivemos também realizando essas operações, diversas abordagens e incursões nos bairros, em todos os bairros do nosso município. A polícia intensifica esse trabalho e é um trabalho muito importante, essas operações sendo realizadas pela polícia militar, onde policiais ocupam os bairros da cidade e as áreas centrais também, que nesse final de semana, inclusive, incluindo o feriado de ontem, de adesão do Pará, segunda-feira, dia 15, não tivemos ocorrências de grande relevância, principalmente ocorrências de furtos, que acontecem, geralmente, todos os finais de semana. Nesse final de semana, não tivemos essas ocorrências em grande incidência, justamente por conta desse trabalho de operações que a polícia militar vem realizando, tanto em Monte Alegre, quanto também no município de Prainha. Isso nós conseguimos perceber também, que tivemos um final de semana tranquilo, um feriado tranquilo, também como consequência das operações. Nós pedimos também que qualquer pessoa da população que queira fazer alguma denúncia, nos relatar algum fato que esteja acontecendo no seu bairro, nos procure ou ligue para o número do nosso batalhão aqui, para que a gente possa estar ciente do que está acontecendo no nosso município aqui, envolvendo a criminalidade, para que possamos tomar providências envolvendo as operações da polícia militar.